Eu não me contento com pouco Viver na tua asa já não é pra mim A tua energia tira-me o foco De repente eu sou nada sem ti Falta-me o ar Eu sei que esta noite não acaba tão cedo Entras a matar Pela porta fora tu saís Daqui, enfim Cozinha pra mim E no fim Vai, não faça chifre Daqui, enfim Cozinha pra mim E no fim Vai, não faça chifre Podia mostrar bem diferente O love está pendente Eu voto no polo e amor para sempre Dou-me com toda a gente Livrar-me do mal Eu sei que esta noite não acaba tão cedo O closure final É este o nosso segredo Base Daqui, enfim Cozinha pra mim E no fim Vai, não faça chifre Daqui, enfim Cozinha pra mim E no fim Vai, não faça chifre Beijamos a ferida Não sei mais que te diga A vida é complicada Se te sentiste amada Foi só por mero acaso Já não dá mais pra mim Já não dá mais pra mim Não voltes Sai daqui Enfim, enfim Cozinha pra mim E no fim Vai, não faça chifre Daqui, enfim Cozinha pra mim E no fim Vai, não faça chifre Não faça chifre Não faça chifre